Vídeo-árbitro, é como fazer sexo sem prazer. Fotografia, Reuters Bichentilis Arazu, antigo internacional francês, deixou uma opinião sobre a introdução da tecnologia no futebol. Bichentilis Arazu abordou o golo anulado a Falcao na final da taça da Liga Francesa. O PSG derrotou o Mônaco por 3 a 0 e conquistou o troféu, aproveitando para deixar críticas à forma como a tecnologia está a ser utilizada no futebol, o VAR é como fazer sexo sem prazer. No momento dos fogos de artifício, tu és obrigado a parar. Este é o sentimento no estádio, os adeptos do Mônaco ficaram muito empolgados com o golo do Falcao. Estavam muito felizes, mas tiveram que parar tudo. É terrível, é muito frustrante, os adeptos não participam e nada, é como se não fossem importantes, temos de usar melhor o vídeo. Isto tem de ser explicado a toda a gente, no estádio e na televisão. Fazemos parte do mesmo espetáculo, atirou Liz Arazu a Telefute. Fazemos parte do mesmo espetáculo, atirou Liz Arazu a Telefute.